Oloares, até um certo ponto sim, depois do viaduto, pouco antes de chegar aqui no desvio, a pessoa vai entrar numa rota alternativa que já estava sendo usada, as pessoas já começaram ali a usar, só que agora vai ter sinalização, vai ser tudo bonitinho, bem reguladinho, para os carros principalmente poderem fugir do trânsito aqui da BR. Eu estou com o Sérgio Carvalho, que é o secretário executivo de mobilidade, de trânsito aqui de Aparecida, que vai explicar melhor para a gente. Sérgio, boa tarde. Como que vai funcionar esse desvio? Por onde os motoristas vão poder passar? Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, nós estamos regularizando de forma, com sinalização, efetivamente aqui com apoio da Concebra e de todo o nosso aparato da Prefeitura de Aparecida e de Goiânia, regularizando algo que já está acontecendo na prática. Ou seja, por conta do problema ali da BR, do quilômetro 508, as pessoas estão utilizando as vias alternativas aqui de Aparecida. Então nós estamos fazendo aqui, regulamentando essa rota alternativa, para que especialmente os veículos leves, eles possam passar por aqui. Usando aqui o Derico Nery, utilizando essas duas vias, Maria das Dores e Manuel Cabral, que elas vão ter sentido único, para melhorar a fluidez do trânsito aqui nessa região. Essa aqui, o André vai mostrar para a gente, essa é o Derico Neves, a pessoa que vem do sentido Goiânia, vai entrar nesse desvio bem de frente o posto de gasolina ali, depois o viaduto, e acessar essa avenida aqui que a gente está vendo. Exatamente, nós escolhemos o Derico Nery, exatamente porque ela tem a pista dupla e aqui, especialmente para veículos leves, como disse, que vem sentido Goiânia e Aparecida pela BR 153. Os veículos que vem pela São Paulo, sentido Goiânia e Aparecida, eles vão entrar já nessas vias aqui, locais aqui do setor aqui de Aparecida. E todos esses veículos vão sair lá no anel viário, ou seja, bem depois já dessa intervenção. Quem vem de lá também no sentido contrário, Aparecida Goiânia, pode fazer o uso desse desvio aqui, né? Pode fazer o uso, mas nós orientamos que utilize-se o outro lado, que temos também já uma indicação de rota alternativa, que é utilizando-se a Avenida Jatai, que é a NS1. Sérgio, a Triunfo Concebra, ela deu um prazo específico para que a ponte fique pronta? Quanto tempo vai demorar? Como é que vai ser? O que a Triunfo Concebra passou para vocês? Nós estamos, Cristal, trabalhando em conjunto com a Concebra, por orientação do nosso prefeito Gustavo Mendanha, e hoje mesmo já estive em conversa com os engenheiros da Concebra, e eles estão trabalhando com um prazo de 60 dias para a construção de uma ponte, que é uma resolução definitiva para esse problema aqui do quilômetro de 8. Sérgio, o Sérgio estava até me falando, Olaris, porque tem um mapa que foi feito, foi desenvolvido para orientar os motoristas. Aquele mapinha que você me mostrou, ele vai ficar disponível em algum lugar para quem quiser ir lá, pegar, para não ter dúvida de seguir direitinho as ruas que vai poder ter acesso aqui para facilitar? Sim, a nossa engenharia de tráfego aqui da Secretaria de Mobilidade Aparecida criou esse mapa, essa rota alternativa que está à disposição da nossa comunicação e com certeza vai ser disponibilizado para os veículos de comunicação terem acesso e toda a população. E rede social também é bom, todo mundo acessa a rede social. Olha, Sérgio, quanto tempo, daqui quanto tempo isso aqui vai estar tudo pronto? Porque a gente está vendo aqui que as máquinas estão trabalhando, vai ter placa, vai ter tudo sinalizado aqui para orientar os motoristas. Quando que fica pronto aqui? Sim, a nossa infraestrutura já fez a parte que deveria ser feita, a outra parte agora é pela Concebra, que é a capa asfáltica. Isso talvez já era para ter acontecido, por conta da chuva dessa noite, mas eu creio que no máximo um, dois dias aí já está efetivado o serviço. E só lembrando os motoristas, Sérgio, o tráfego na 153, ali o desvio vai continuar funcionando. Os caminhões vão passar, o carro que quiser enfrentar o trânsito vai passar, mas isso aqui seria uma rota alternativa. BR-153 continua do jeito que está? Continua da mesma forma e a nossa indicação é que os veículos pesados continuem utilizando a BR-153 e que esse acesso seja para veículos leves. Nossa indicação é essa. O Loares, então fica aí, essa recomendação aos motoristas usarem aqui essa rota alternativa, BR-153 vai continuar funcionando. Estou cobrando aqui ao vivo do Sérgio, o mapinha vai ser disponibilizado aí no site, nas redes sociais, vai ser disponibilizado para a imprensa, para que a gente possa repassar também para o telespectador. E assim, quem tiver de carro e precisar passar por aqui, precisar passar aqui pelo desvio, né? Que a gente sabe que já tem aí um mês, né, Sérgio? Que está essa demora, vamos dizer assim, né? Que a Triunfo não demorou para tomar uma providência ali, mas agora vai tomar e agora vai sair. Então tem essa rota alternativa aí para os motoristas poderem fugir do trânsito. Vou pedir, André, mostra ali rapidinho. A gente está vendo que o trânsito, nesse horário, ele costuma ser um pouquinho pesado, muitos caminhões passando aqui, a gente vê muito tráfego de carro pequeno também passando nesse local. Então acho que vai facilitar um pouquinho, pelo menos a vida do motorista do carro pequeno, vai facilitar, né, Sérgio? Com certeza. A nossa orientação, Cristal, é que todos utilizem as vias aqui de Aparecida com segurança, com cuidado, dirija com responsabilidade, evite acidentes, né? Tenha calma ao dirigir, porque aí nós vamos ter um trânsito tranquilo aqui no nosso município, embora nós temos toda essa dificuldade por conta do incidente aqui na BR-153. Sérgio, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos e vale essa ressalva, Luares, porque a gente passou aqui nesse trecho, onde os carros vão passar, e é um trecho muito residencial, muitas casas. Então a gente sabe que tem criança, muita atenção dos motoristas, vai estar tudo sinalizadinho, mas também depende do motorista aí dirigir com cuidado, dirigir com atenção, e aí vai facilitar um pouquinho a vida até esses 60 dias passarem e a Triunfo entregar essa ponte aí na BR-153.